Música Adorei essa vinheta, são 12 horas e 36 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade E já aqui com semanas premiadas, preparadíssimo pra você que tá aí do outro lado Você que comprou o seu jornal, sabe quanto você tá concorrendo agora? 700 reais, que o ganhador de ontem não veio Décimo segundo sorteio, o primeiro número é o número zero Atenção, lá vem mais um número, lá vem mais um número O número é o número cinco, você que comprou o seu jornal em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Atenção porque você está concorrendo a 700 reais Vou tirar mais um número, o número é o número um Número um valendo 700 reais, você que compra o seu jornal Você que fica muito bem informado, você que gosta de ficar por dentro das notícias Atenção ao seu agora impresso, o número é o número três, valendo 700 reais Atenção que eu vou tirar o último número, hein? Atenção que eu vou tirar o último número, último número, último número, vamos lá Você que tá aí do outro lado, o número é o número um Número um, então vamos lá Décimo segundo sorteio de semanas premiadas 0, 5, 1, 3 E o número um, lembrando que dia 2 de abril é o resultado da promoção Com 30 mil reais mais uma loto no Agora É Festa 2 de abril Você que tá aí do outro lado são 12 horas e 37 minutos Valter, tá aí na Copa, né? É contigo Tô aqui na Copa e tô aqui pra esperar você Eu já estou indo Vamos pra promoção aqui de hoje Será que a pessoa vai atender direito? Eu errei o nome do lugar, viu? Eu falei Prime Angus, não é Prime Angus, é Prime Angus Prime Angus Prime Angus Já tá com a ligação na linha aí, diretor? Vamos lá Não diga alô Diga Prime Angus Eu vou dizer agora Eu digo alô, viu? Você que tá aí do outro lado, diga Prime Angus Tá ligando? Fiquem atentos aos telefones Você que mandou Tá perto de um telefone Atenção Atenção Vamos ver Opa Tá chamado Tomara que não caia Leva pra casa Tomara que até dá Não acredito, foi ao banheiro nessa hora? O que é isso? Foi botar água no feijão? Não acredito Tem toda essa chance? Tenta outro número, tenta outro número Que o Caboclo liga pra participar Prime Angus Fica ali na Djalma Batista Tá aqui, olha Duzentos reais Você que tá aí do outro lado Pro casal Vai o homem Vai a mulher Ou o namorado Ou o noivo Enfim Leva a auxiliadora Castro Não tem problema nenhum Mostra aqui, ó Olha aí, ó Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa Gosta ali na dois ali, Valter Isso, ali na dois Você que tá aí do outro lado E aí a gente tá ligando pra você Você mandou a mensagem Dizendo Eu quero participar do Agora Premiado A gente tá ligando de volta E você não tá atendendo E quando tocar o telefone não Diga alô Diga Prime Angus Prime Angus Já tem telé-espectador Na linha do programa da comunidade Eu não acredito que ninguém Não tá conseguindo não Eu tô só aqui de olho Aqui na mutuca da Ingrid Aqui, ó Vamos repetir pra amanhã, Márcia? Não é frutível, né? Agora Premiado tem todos os dias, viu? Então amanhã Se a gente não conseguir falar com ninguém hoje São 12h39 Nosso tempo tá acabando Vamos ser dois prêmios então amanhã? A gente acumula, diretor? Vamos acumular Vamos tentar acumular E valendo duas ligações amanhã, hein? Aqui tudo acumula Mas tem que ir hoje Tem que ir hoje Essa promoção Tem que ir hoje E venha buscar o seu Bosta ali pra câmera 2 de novo, Walter Venha buscar o seu vale-almoço 200 reais Pra você, seu namorado Seu marido Ok? Hoje aqui na TV, tá bom? Tá bom Fala com a produção Essa é a premiação Que a gente sempre dá Pra quem é participante Pra quem é telespectador Do programa da comunidade Amanhã tem mais Uma boa tarde pra você Até amanhã Tchau, até amanhã Boa tarde Boa tarde pra todos Tchau Boa tarde